Olá a todos e a todas, me chamo Isabel, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN e juntamente com o colega de turma Alessandro e o nosso orientador de tese, professor doutor Heitor de Andrade, nós desenvolvemos um artigo para o Enamparque 2020, cujo título é Análise Gráfica e as Contribuições da Programação Arquitetônica, um estudo sobre a arquitetura religiosa. Como sabemos, a arquitetura religiosa é muito rica de detalhes e o objetivo principal desse artigo é analisar o projeto do Templo Católico São Bonifácio, localizado em São Paulo, com base nos conceitos de análise formal defendido por Baker. Só que o artigo dá ênfase à categoria relativa ao significado do uso, que será aqui fundamentada pelo método de Programação Arquitetônica Problem Seeking. A análise usa como referência os desenhos técnicos disponibilizados, os croquis, imagens e memoriais descritivos disponíveis. Num primeiro momento, na introdução, nós fazemos uma contextualização sobre os projetos religiosos e também sobre a análise gráfica, explicando todos os métodos normalmente conhecidos que são mais utilizados e principalmente o que será utilizado aqui no artigo, que é o método de Baker e suas respectivas categorias. Por fim, fazemos uma contextualização sobre os métodos de programação, especialmente o que foi escolhido para enriquecer a análise do projeto, que aqui será o Problem Seeking. Logo depois, partimos para a análise da Igreja São Bonifácio segundo Baker, a partir das categorias estabelecidas pelo autor. O objetivo dessa etapa é exatamente dissecar o edifício, e entender como cada solução foi proposta. Primeiro, explicamos um pouco sobre as restrições projetuais. Depois, a categoria de gênios Lossi, iconologia e identidade, plástica, geometria e estrutura e, por fim, o significado do uso e a programação arquitetônica. Nesse quesito, procuramos enriquecer a análise específica da função do edifício com base no método de programação arquitetônica Problem Seeking, que divide a análise em algumas subcategorias, metas, fatos, conceitos, necessidades e problemas. Por fim, a partir da análise gráfica e análise da programação arquitetônica da Igreja escolhida para análise religiosa, a gente consegue verificar que as estratégias projetuais buscavam aproximar a edificação do sítio, após demandado um longo período de análise e diagnóstico do lugar. Além disso, também é possível verificar que o arquiteto analisou minuciosamente as condicionantes e restrições de projeto, definindo muito bem as problemáticas e quais seriam as forças do lugar. O contexto, assim como o partido arquitetônico, são resultados de soluções que refletem também uma visão pessoal, ideológica e sensível de cada arquiteto. A sensibilidade óbvia e inerente de cada profissional fica evidente especificamente nesse projeto porque a Igreja é repleta de simbologias. Diante desse contexto, a gente conclui que as análises formais são essenciais para o entendimento e caracterização da edificação, pois elas auxiliam na compreensão de uma série de aspectos do edifício, mas, todavia, elas não devem ser os únicos instrumentos de análise. É preciso enriquecer e ter a sensibilidade para identificar as relações simbólicas e metafóricas existentes. Além disso, a gente acredita que os métodos de programação arquitetônica, em especial o que nós abordamos no artigo, podem auxiliar na compreensão das etapas pré-projetuais referentes à fase de análise do processo de projeto. Ao utilizar os dois métodos analíticos, o entendimento do projeto como um todo, processo e produto, pode se tornar mais claro e evidenciar aspectos essenciais e determinantes na edificação. Muito obrigada! Olá a todos, meu nome é Letícia e esse artigo é fruto de minha pesquisa do mestrado da FEC Unicamp. A professora doutora Ana Tagliari é minha orientadora e o título desse artigo é A Arquitetura de Fábio Penteado para Campinas, o Museu do Café. Fábio Penteado nasceu em 1929 na cidade de Campinas. Se formou em 1953 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie em São Paulo. Teve múltiplas parcerias em seus projetos. Foi editor e diretor de revista, professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, recebeu vários prêmios ao longo de sua carreira e faleceu em 2011. O objetivo dessa pesquisa é analisar e relacionar teoria e prática, analisar o treinamento do arquiteto por meio de seus escritos e declarações sobre arquitetura e analisar as duas versões do projeto do Museu do Café e os aspectos relacionados ao tema, como configuração espacial externa e interna, sistema de circulação e percursos de exposições, referências possivelmente utilizadas e soluções entregadas quanto à inserção urbana. O projeto escolhido foi o Museu do Café, que foi solicitado pela Prefeitura de Campinas e que seria inserido no Parque Taquarau. Esse projeto possui duas versões. À esquerda, nós podemos ver os desenhos originais do Museu do Café na primeira versão e à direita, a segunda versão. A primeira versão é um anteprojeto com croquis em nível de estudo preliminar. Esse projeto se apresenta como um monovolume retangular que pousa levemente sobre oito pilares, em uma linguagem muito próxima à arquitetura paulista. Observa-se que a implantação do edifício, aliado ao sistema de circulação e adoção de um percurso, estruturam o partido desse projeto a partir da criação de um grande eixo central. Fábio Penteado propõe uma conexão que configura um percurso planejado num imenso plano que acompanhava a topografia do local, a rua, o edifício e o lago. Mesmo com todos os estudos da primeira versão do projeto para o Museu do Café, verificou-se nos documentos presentes no acervo do arquiteto que Fábio Penteado alterou o rumo do desenvolvimento do projeto, mudando completamente o partido e a configuração formal do museu, tornando-se quase como um novo projeto. Os motivos da mudança são desconhecidos. Uma possibilidade que pode ter ocorrido é um possível contato de Fábio Penteado com alguns projetos de museu com configurações curvas e com rampa em espiral, como o Museu Buggenheim de Nova York, de Frank Lloyd Wright, que foi inaugurado em 1959. Outra possibilidade são os projetos que o próprio arquiteto vinha desenvolvendo com a adoção desta solução. Assim, Fábio Penteado refez seus estudos e chegou a uma configuração circular e um partido que envolve a rampa em espiral e a suspensão do edifício. Para conectar o nível da rua até a lagoa, o arquiteto criou dois percursos. O primeiro é a entrada e saída de automóveis que circunda o museu e se aproxima da lagoa. O segundo é a entrada de pedestres onde o visitante caminha por um passeio até chegar a uma rampa em espiral que oferece duas opções de trajeto. Subindo leva ao espaço de exposição do museu. Descendo, aproxima-se do terreno de exposição, do nível térreo e das outras áreas do programa como auditório, biblioteca, administrativo, sanitários, restaurante, entre outros. Por meio da elevação, é possível visualizar que o arquiteto cria um edifício que transmite leveza, com quatro pilares robustos que sustentam o edifício circular com paredes inclinadas. O estudo de projetos não construídos se revelou importante. A investigação envolve a compreensão da relação entre teoria e projetos e o conceito da arquitetura da multidão. Resgatar estes projetos e conhecimentos estimula e valoriza nosso patrimônio cultural, nossa rica e valiosa arquitetura brasileira e paulista. Obrigada! Olá, sou Luciana Linha, professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF. Hoje, aqui no Inavac, vou apresentar o trabalho Novas Tecnologias de Representação Aplicadas na Análise de Projetos de Calo Mendes da Rocha. O trabalho utiliza dessas novas tecnologias para a representação tridimensional de dois projetos do arquiteto, o Ginásio do Atlético Clube Paulistano e o Cais das Artes, que fica em Vitória, o qual essa pesquisadora já pôde visitar a obra que está em construção na Enseada do Suá. Os dois trabalhos serviram de mote para a nossa exploração tridimensional. Além disso, utilizamos de autores como Knoll, Chris Mills e Consales, que nos deram um embasamento teórico de classificação de maquete. Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Canteio, professor estudante de arquitetura na Universidade Federal Fluminense e bolsista de iniciação científica pelo CNPq, onde a professora Luciana Neymer é minha orientadora. Gostaria primeiramente de agradecer a tanto a minha universidade quanto a bota do CNPq pela oportunidade de poder estar participando dessa edição online no Edomparque. Hoje, junto com a professora Luciana Neymer, vou explicar um pouco sobre o nosso artigo, que fala sobre métodos de produção de maquetes através de métodos tradicionais de produção e novas tecnologias de produção também. Destaco alguns pontos do nosso artigo. O primeiro se refere à validação do impulso criativo. Segundo Mendes da Rocha, é nessa hora que os arquitetos representam através de modelos de madeira ou digitais. Além disso, maquetes de fácil execução, como as de papel, são consideradas pelo autor como um croquis tridimensional. Chris Mills revela já a transição do estilete para o mouse. Além disso, Paulo Mendes da Rocha consolida o lugar através de um contraste entre o construído e o natural, potencializando as virtudes locais. Doutor Honoris Causa, recentemente pela Universidade do Espírito Santo, Paulo Mendes tem um gosto pela materialidade e a monumentalidade. Lucas das Artes, que pude visitar por três vezes a obra, revela a fala de Solote como o uso de materiais em estado bruto, aliado às soluções elementares de iluminação e ventilação, as técnicas de transformação do solo natural, que exibe uma força primitiva que confere à obra um carácter tectônico de simplicidade intimista. Ao fim desse experimento, nós pudemos perceber que o método tradicional não é tão capaz de ir a fundo nos detalhes que o projeto compõe. A exemplo, no caso das Artes, do Paulo Mendes da Rocha, nós tivemos, por exemplo, a edificação de serviços, onde tinha muitas peças pequenas, sejam por portas ou sejam por janelas, onde a produção manual não seria capaz de chegar por conta da limitação do material. Já na parte da portadora laser, nós conseguimos atingir um nível de representação que foi além. Conseguimos representar detalhes muito pequenos, representar com mais fidelidade todo o material que compunha o visual da maquete do projeto do Paulo Mendes da Rocha. Ambos os maquetes trouxeram um resultado muito satisfatório com relação ao acabamento, mas foi perceptível que o corte a laser nos proporcionou muito mais fidelidade ao que o arquiteto estava propondo em seu projeto. Já no ginásio do Atlético Clube Paulo e Santo, a primeira coisa que surgiu para nós, autores, foi o croquis do projeto. Em seguida, fotografias, principalmente do livro do Cavalcante, e diversas peças gráficas, como plantas, cortes e fachadas. Nós demos início ao processo de confecção final da maquete. A princípio, nós não optamos por fazer uma peça sem interesse, não optamos por fazer um modelo impresso de uma vez só. Achamos que seria mais proveitoso, aproveitaríamos mais o tempo útil da máquina, se fizéssemos peça a peça, pilares separados, cobertura separada, para depois juntá-los de uma vez só. Optamos também, nesse momento, por juntar por cola e fazer um modelo composto final. A impressão final atingiu uma qualidade satisfatória. Acreditamos que o potencial da máquina é muito grande e que contempla o futuro da arquitetura. A conclusão passa por três pontos. O primeiro, do fascínio que as maquetes continuam a provocar nos espectadores e na facilidade de entendimento do projeto para quem as constrói. Em segundo, a questão da facilidade versus dificuldade de obter a tecnologia de corte a laser por algumas universidades. E é uma técnica ainda um pouco cara para estudantes e nem sempre acessível para profissionais. Por último, a questão da impressora 3D, que hoje é uma ferramenta cada vez mais difundida no ramo da arquitetura pela sua praticidade. Além disso, proporciona objetos fiéis aos produzidos digitalmente a nível de tela de computador. E coloca a arquitetura no patamar das novas tecnologias. No mais, agradecemos a Andres Martim Pássaro, do LAMO, FAO, FRJ, que nos proporcionou o uso da cortadora laser. Agradecemos ao Fab Lab, da Casa Ferjan, e seus funcionários, que nos deram suporte na utilização da impressora 3D. E ao CNPq, que proporcionou a Bolsa de Iniciação Científica. Obrigada. Olá, meu nome é Hugo Felipe Arrages Souza, e eu vou apresentar o artigo titulado Produção Arquitetônica de Milton Monte, a conexão com o lugar amazônico, elaborado com coautoria da professora doutorana, Cláudia Almeida Viana Perdigão, da FAO FPA, para o Enamparque. Esse artigo aborda a produção não vernacular na Amazônia, como referência na produção de monte, comparando-a com outras produções dentro do cenário da região. Esse artigo nasceu da necessidade da nossa pesquisa de expandir essa análise e colocar o Milton Monte, que estava muito relacionado a um cenário do estado do Pará, e expandir essa visualização dele com outras demais produções reconhecidas pela academia na região amazônica. Então, é aí que entra a produção de Severiano Porto e Oswaldo Bratsch. O objetivo é levantar as pétalas da prática projetual desses três arquitetos na Amazônica, identificando como elas respondiam em responder às especificidades do ambiente amazônico, e perfeitos também identificaram as referências que o monte usava para produzir sua arquitetura no contexto amazônico. A metodologia pesquisa bibliográfica, entrevista com familiares e amigos de monte, sistematização de elementos físicos e espaciais na obra de monte, e análise desses projetos de Bratsch e Porto, com base na tabela de Perdigão, em artigo publicado em 1997. Milton Monte nasceu no Acre, em 1928, onde ele teve contato com o modo de vida do Seringal, mudou-se para Belém, onde se formou engenheiro e arquiteto, e foi professor do curso de arquitetura e urbanismo da FAUFPA. Bratsch e Severiano Porto foram escolhidos por serem arquitetos reconhecidos pela academia com produções exemplares dentro da região amazônica. E também, durante nossa pesquisa, nós observamos que autores como Sarkis apontavam a semelhança entre o trabalho de monte e Severiano Porto, enquanto Milton, na sua especialização de 1986, relata conhecer a profissão de Bratsch de Vila Amazonas. Essa análise foi sintetizada em quadro no artigo, aqui nós temos a imagem delas. E essa análise foi baseada em artigo de 1997, em Perdigão, em que a autora analisa a residência onda amarela de Milton Monte com aspectos da casa Oaiampi. Então, nós pegamos essa residência onda amarela e comparamos com residência Vila Serra do Navio, de Osvaldo Bratsch, e residência Recife, de Severiano Porto, em Manaus, expandindo um pouco essa análise. Como resultados percebeu-se que Bratsch utiliza materiais modernos, como telhas de fibra, cimento, alvenaria, estratégia para a ventilação cruzada, ele apresenta concepção em série, ele trabalha com tipologias padrões, pela própria característica do projeto, que é uma companhia em tal. Mas ele tem a consciência da necessidade de ajuste do projeto ao local. A Severiano Porto incorpora materiais modernos, o projeto dele se preocupa em resolver questões adequadas ao bioclima, e apresenta soluções comberais, utilizações venezianas, sistema construtivo em madeira. Monte, ele apresenta um resultado formal que busca nos elementos locais, soluções construtivas locais, referências. Ele projeta, ele incorpora materiais relacionados ao erudito moderno, ao mesmo tempo que incorpora soluções baseadas em produções e tipologias na Amazônia. E apresenta o beral quebrado. O beral quebrado, ele pode ser visto aqui na imagem a um lado, da residência onde a amarela, onde a varanda, ela está sendo protegida da insolação solar, pelo beral quebrado. Nisso atestou-se a referência vernacular amazônica na obra de Monte. Aqui nós temos outra residência do arquiteto, a residência Calume, e embaixo dois croquis realizados pelo arquiteto. Um do barracão serigalista, e outro da casa Yampi, que é uma residência indígena tradicional. Esses croquis foram elaborados por Monte, publicados na sua especialização em 1986. Como considerações finais, destaca-se as similitudes entre esses três arquitetos, pois ambos entendem a necessidade de ajustes bioclimáticos e culturais nos seus projetos. Destaca-se que Porto e Monte utilizam o saber construtivo local como referência, mas Monte, ele apresenta a analogia com a arquitetura vernacular em seu aspecto formal como um fator diferenciador, que a gente viu no beral quebrado. Enquanto o brático, ele emprega a adequação bioclimática como um fator racional, que pauta a economia e viabilidade do empreendimento de Serra do Navio. Salienta-se a importância de se relacionar essas produções, e da importância da tabela sintetizada por Ferdi Ganho em 1997 como uma ferramenta para isso. E salienta-se a importância de pesquisas como essa, que estimulam produções mais complexas e voltadas para a realidade local. Agradece-se à professora doutora Ana Cláudia Amida Viana Perdigão, ao LED, o FPA Laboratório Espaço e Desenvolvimento Humano, aos parentes do Milton Monte, que permitiram o acesso a documentos importantes do arquiteto, e à propete para o FPA pela bolsa concedida. Olá, me chamo Bruno Carvalho, sou arquiteto e urbanista, mestrando no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, na área de Projeto de Arquitetura. Vou falar hoje sobre o artigo Museus de Memória como Espaços de Representatividade na América Latina, parte da pesquisa que venho desenvolvendo para o mestrado, intitulada Espacialidade, Materialidade e Representação em Lugares de Memória e Reconciliação na América Latina. A pesquisa tem origem em viagens de estudo realizada a países latino-americanos entre os anos de 2008 e 2017, e a experiência espacial em lugares que apresentam momentos de conflito, violência e violação dos direitos humanos, onde a natureza traumática dos conflitos apresentados possuem um potencial de degradação social e colocam o desafio de representar o irrepresentável. O artigo analisa a experiência espacial no Museu de la Memoria e los Derechos Humanos em Santiago, Chile, projeto do Estúdio América, inaugurado em 2010. Analisa também o Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusão Social em Lima, Peru, projeto de Barclay & Cruz, inaugurado em 2015. E também o Centro de Memória, Paz e Reconciliação em Bogotá, Colômbia, projeto do Juan Pablo Ortiz, inaugurado em 2012. Os lugares de memória surgem da sensação de que não há memória espontânea, e é necessário criar arquivos, datas comemorativas, celebrações que proporcerem uma maior diversidade e representatividade às minorias, que, de forma natural, a história as esqueceria. Em oposição aos museus do século XIX, que traziam objetos de grande valor material, exibidos a critérios de curadores e autoridades, os museus de memória tornam públicas ações de violência. A política de memoriais se consolidou globalmente na década de 1990, no contexto da queda do Muro de Berlim, e os discursos sobre o Holocausto, as celebrações dos 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e as ditaduras militares na América Latina e o Apartheid na África do Sul. Utilizando os dados da Rede de Sítios de Memória da América Latina e Caribe, RESLAC, parte da Coalizão Internacional dos Lugares de Consciência, existem 41 instituições de memória e tolerância na América Latina. E, a partir destes dados, foi possível organizar, agrupar as instituições em três categorias, que apresento nessa tabela, com alguns gráficos e o mapa. A primeira categoria são os museus das instituições que ocupam lugares onde correram os fatos, restaurados, reorganizados, para receber as exposições. A segunda categoria ocupa lugares improvisados, em estruturação ou construção. E a terceira categoria, que é objeto da minha pesquisa, são instituições que ocupam novos edifícios, projetados para serem lugares de memória. Analisando essa terceira categoria dos novos espaços, é possível perceber nos nomes que todos possuem memória. E também, de uma certa forma, buscam uma alternativa, uma palavra museu, como casa-museu, centro de memória, lugar de memória, parque de memória, ou palavras alternativas, como tolerância, reconciliação, inclusão social e direitos humanos. No projeto dos museus, identifica-se a valorização da identidade na escolha dos materiais representativos, na leitura do território, na valorização da história e as conexões com a cidade. O uso de transparências e o filtro da luz natural que entra no edifício são estratégias para que os museus sejam a continuação da vida urbana e representem a sociedade de forma ampla. São espaços de interação para a formação de uma memória ativa sobre os momentos de dor e violação dos direitos humanos. espaços que trazem reflexão aos usuários. muito obrigado, até logo. Solana Vosfari e sou coautora com o arquiteto Paulo Vítor Bosz Ribeiro do artigo Sobre Sombra e Democracia, Clube da Orla de Paulo Mendes da Rocha, 1963. O artigo apresentado tem como objeto o projeto submetido ao concurso para o Clube da Orla em 1963 de Paulo Mendes da Rocha em coautoria com João de Genaro, com estratégias projetuais e o enfrentamento das condicionantes projetuais dos arquitetos. Para uma leitura da carreira de Mendes da Rocha, diferente dos outros grandes nomes da arquitetura, os concursos de projetos são de fundamental importância. Em 1957, em parceria com Melo Saraiva e Alfredo Pizani, Paulo Mendes da Rocha venceu o concurso para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Ginásio do Clube Atlético Paulistano, de 1959, foi o primeiro projeto amplamente de infundido nas revistas da época. O Pavilhão do Brasil, na Expo Osaka, de 1969, e o Museu Brasileiro da Escultura, de 1986, também foram selecionados por meio de concurso. Para o arquiteto, os concursos são o lugar da liberdade suprema na arquitetura. São uma plataforma de diálogos arquitetônicos, geram uma forma peculiar de construção e desenvolvimento de uma ideia e terminam por produzir um extenso material gráfico intelectual elaborado por equipes de projetistas, em que, na maioria das ocasiões, com exceção do vencedor, são sequer catalogadas. Em razão do anonimato do processo, propiciam o debate sobre o método no processo de projetação, superando as formas e estilos, propiciando aos profissionais expressarem ideias e conceitos com maior autonomia em relação ao mercado de trabalho. O concurso do projeto para o Clube da Orla do Guarajá, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, na Praia das Pitangueiras, foi por cato do convite, na qual já informava a não garantia de execução do projeto vencedor, o que de fato ocorreu, visto que o projeto construído é fruto de uma constatação posterior ao do arquiteto Sérgio Bernardes. Do referido ser também, participaram profissionais preeminentes da arquitetura na época, como Gregório Walshavik, e outros que vieram a se destacar no cenário arquitetônico nacional, como Pedro Paulo de Mello Saraiva, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefreve. Com base nos desenhos dos participantes, na memória do projeto vencedor, é possível fazer alguns apontamentos sobre o contexto urbano. O terreno que fazia parte do antigo Hotel La Plague, reconstruído em 1912, localiza-se muito próximo ao mar, onde geralmente se encontram equipamentos menores, tanto em escala quanto em programa. A verticalização ao longo da orla gera uma realidade existente, levada em consideração na elaboração das propostas. O terreno ainda faz divisa como a praça intermediada por uma rua peatonal em um lote vizinho, o qual inclusive é indicado na proposta vencedora como a possibilidade de expansão. O projeto de Paulo Mendes da Rocha nos aponta uma série de estratégias projetuais recorrentes ao longo de toda a sua trajetória. Duas fitas semi-enterradas nas extremidades do terreno servem como elementos de transição entre a rua e o clube. Ao longo dessas barras perpendiculares entre a rua e o mar, são dispostos serviços de informação e apoio. O túnel mais largo é destinado ao público e o outro ao apoio do bar ou restaurante. E o conjunto programático mais recluso que exige fechamento está disposto no bloco suspenso. Como bem explanado por Denise Solor, são nos cortes que grande parte das intenções projetuais de Mendes da Rocha estabelecem comunicação por meio da linguagem técnica, onde são cristalizadas através de estratégias projetuais. Sua cobertura, inserida no mesmo nível da calçada, cria uma relação visual generosa, eliminando a necessidade de criação de muros ou barreiras visuais na escala do pedestre. Esse pavilhão, iluminado por grandes aberturas na cobertura, recebe também aberturas horizontais ao longo de quase toda a sua extensão. Em diversos aspectos, o projeto se assemelha às soluções estruturais utilizadas pelo arquiteto na proposta vencedora para o concurso para o Jockey Club de Goiânia, um ano antes. Mas no caso específico do Clube da Orla, que envolve paisagem litorânea, temática constante no imaginário do arquiteto, a representatividade da sombra ganha uma função lúdica que revisa a forma de habitar o território. Nesse momento de profundo retrocesso político-social, recobrar o discurso como ferramenta de revisão crítica no projeto arquitetônico, pode nos possibilitar a retomar funções primordiais na arquitetura. Posteriormente, com a adoção de estratégias projetuais e por meio de desenhos guiados por designios humanos, torna possível a retomada da concepção de espaços progressistas em nossos centros urbanos. Paulo Mendes da Rocha também é um desses raros arquitetos onde a leitura dos seus projetos deve ser ancorada pelo seu discurso, uma trajetória que pode ser lida de maneira contínua, sem fragmentações de fases operadas por inquietações teóricas, que se mantém contínua e fiel a si. Olá a todos, meu nome é Beatriz Maia, sou estudante na FEC Unicam, e esse artigo é o início da minha pesquisa de mestrado sobre a orientação da professora doutora Ana Tagliari. O título do artigo é Museu Vertical, Circulação e Percurso como a Ciência do Projeto. O artigo apresenta a metodologia e estudos iniciais de pesquisa sobre o percurso de circulação em projetos de arquitetura de museus contemporâneos, focando em museus verticais encontrados em áreas urbanas densas. Então, foram selecionados três museus com essas características. O New Museum of Contemporary Art, o Museu da Imagem e do Som e o Instituto Moreira Salles. O New Museum fica localizado no Lower East Side, de Manhattan, e o MIS fica na Avenida Atlântica, de Rio de Janeiro, e o IMS fica na Avenida Paulista, em São Paulo. O New Museum, ele é de 2007, foi projetado pelo escritório japonês Sana, e dos três selecionados, ele é que possui menos espaço, o lote é o mais apertado. E ele é composto por sete volumes sobrepostos, que são deslocados entre si, dando a possibilidade de criar terraços e paragóias, então, dando vistas, e uma inovação natural, perpétua. E o único elemento de continuidade entre esses blocos, é o bloco de circulação vertical, então, as escadas e os elevadores. A gente pode ver um pouco melhor nessa imagem. Então, o bloco de circulação é este encontrado em vermelho. O Museu da Imagem do Sol, é de 2009, ainda não foi terminado, e tem uma previsão exata para o término da obra. E ele foi projetado pelo escritório americano Dillers, Cofi de Renfe, e dos três museus, é que possui mais espaço, o lote é o maior, e o partido desse projeto foi essa ideia do Bolivar Vertical, que eles fizeram fazer essa extensão do calçadão de Copacabana, criando uma circulação bilateral, então, tem a circulação com essa ideia de percurso e passeio na fachada, com essas escadarias e acessos, e tem a circulação com bloco de escadas e elevadores na parte posterior do prédio também. O chique do Moreira Salles, ele é um projeto de 2011, e feito pelo Escritório Paulista Andrade Moretinho e Arquitetos. Dos três, eu tenho o lote intermediário, e ele tem esse diferencial de ter criado esse térreo elevado. Então, o térreo é no quinto lugar, e o primeiro acesso que você tem ao prédio é por escadas rolantes. Pode ser visto mais por esses cortes também. Por isso que foi uma breve apresentação do artigo, espero que tenham gostado, muito obrigada, e aí estão algumas informações, caso queiram seu cargo no ID. Obrigada. Bom, sou o Fabiano Sobreira, e vou conversar com vocês um pouco sobre o artigo que eu trago para o Enam Parque, Brasil Builds e os concursos de arquitetura, síntese de um ciclo. A ideia é revisitar esse clássico, esse catálogo, essa exposição realizada em 1943, difundido no Brasil e no mundo, e que abriu as portas para a arquitetura brasileira, mas trazer um olhar agora específico sobre como esses projetos publicados estão relacionados ao tema concursos, seja discutir como resultaram desses eventos, ou, em alguns casos, como alguns desses projetos atravessaram ou interromperam esses processos competitivos. Então, no artigo, eu abordo alguns desses projetos de maneira resumida para entender como o Brasil Builds acaba sendo, eu sugiro aqui, a síntese de um ciclo, um ciclo em que o concurso abriu caminho para a discussão da criatividade na arquitetura brasileira. Claro que, ao falar do concurso, não só o concurso como o que gerou, alguns desses projetos, mas o concurso interrompido, como foi o caso do Ministério da Educação e Saúde, o clássico exemplo em que a proposta de Arquimedes Memória, extremamente conservadora, foi descartada, foi a proposta vencedora do concurso, e prevaleceu a proposta, a ideia da equipe coordenada por Lúcio Costa, e com a célebre e controversa consultoria de Le Corbusier. Então, no mesmo ano em que se definia a legislação que obrigava as instituições públicas a realizarem concursos para obras relevantes, nesse mesmo ano, o concurso era descartado e acabou se tornando um ícone da arquitetura brasileira. Praticamente contemporâneo, o concurso para a sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, em que, diante das controvérsias do concurso para o Ministério da Educação e Saúde, os promotores resolveram, eles mesmos, julgarem o concurso e não envolverem a academia, os arquitetos, eles entendiam que, naquele momento, a inovação não estava ao lado da notoriedade, o que traz uma reflexão sempre contemporânea sobre quem deve julgar. Também fazem parte desse conjunto, tanto a Estação de Hidroaviões, o Aeroporto Santos Dumont, o Pavilhão do Brasil, em Nova York, em 1938, é um concurso interessante do ponto de vista da desconstrução do processo de julgamento, em que Lúcio Costa, autor do projeto vencedor, resolve convidar o segundo lugar para, em conjunto, desenvolverem o projeto que se tornou conhecido e também simbólico dessa revolução da arquitetura brasileira e mundial. E é interessante trazer também, para essa discussão, o Complexo da Pampulha, que poucos sabem que esse episódio resultou também de um concurso fracassado. Todos conhecem a obra ícone de Oscar Niemeyer, o conjunto proposto por Oscar Niemeyer, mas poucos sabem do concurso que teria sido realizado, conforme Kubitschek relata em uma entrevista em 1975, em que, como ele diz, indecisos sobre os caminhos a seguir, resolver abrir o concurso, mas ele se decepcionou com o resultado, projetos, como ele mencionou, inaceitáveis, em estilo convencional e distantes do que ele definia como gênero fluido de beleza, que é os projetos de Oscar para a Pampulha. Eu trago também uma reflexão nesse artigo sobre a ausência de São Paulo no Brasil, em grande parte devido à ausência de concursos no Estado naquele período. O único projeto resultante de um concurso vindo de São Paulo era o Edifício Esté, um concurso promovido pela iniciativa privada, vencido pelos jovens, então jovens artetos, Vital Brasil e Adhemar Marinho com 27 anos. Essa ausência de São Paulo é relatada no artigo de Léo Ribeiro de Moraes em 1944, publicado na Acrópole em 73, em que ele afirma exatamente isso, por não realizarem concursos em São Paulo, o Estado estaria ausente do catálogo que mostrava a inovação da arquitetura brasileira. Então, os concursos de projetos, assim como as exposições, são arenas ao mesmo tempo de convergência e de confrontação. E que eu trago um pouco essa reflexão de que nos anos 30 e 40 no Brasil, tanto as exposições como as revistas e os concursos se destacavam como os principais veículos de afirmação do capital simbólico em arquitetura, em um contexto de afirmação do campo profissional que estava em formação naquele momento. Então, a presença dos concursos no Brasil Builds revela a importância desses instrumentos em uma época de afirmação do campo profissional. É isso e um pouco mais que eu trago nesse artigo. Em janeiro de 2020, recebi num grupo de WhatsApp a notícia de que o arquiteto e empresário dinamarquês Bjarke Ingels, sócio fundador do grupo BIG, grande em inglês, havia desembarcado no Brasil acompanhado de uma comitiva hoteleira para investir em turismo sustentável. A matéria foi veiculada por órgãos oficiais federais e sites de arquitetura. Muitas imagens foram divulgadas pelo próprio arquiteto em suas redes sociais. De acordo com matéria do Ministério do Turismo, os empresários realizaram visitas à localidade da Rota das Emoções nos parques nacionais de Jericoacoara, Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba. E destacava Ingels como o arquiteto mais importante da atualidade, apresentando uma fotografia em que ele é o personagem central ao lado de Jair Bolsonaro. de Jair Bolsonaro. Esses eventos suscitaram os questionamentos. O que está em jogo? Qual o papel da arquitetura e dos profissionais de arquitetura como agentes políticos? Como se dão as relações entre arquitetura, política, imagem e o conceito de sustentabilidade? Uma face importante da arquitetura é sua relação com o poder. O empresário arquiteto, os grupos empresariais e turísticos, os políticos e gestores a serviço do governo federal, o presidente da república, o território desejado e a imagem vendida formam redes políticas, sem as quais não existe masterplan holístico. Essas redes criam as condições para que o projeto possa ser vislumbrado, prospectado, projetado e, quem sabe, realizado. Para Raquel Hounik, houve uma captura da arquitetura e do urbanismo para o projeto neoliberal, em que a missão da arquitetura é constituir iscas bem vistosas e espetaculares para o mercado. Imagens garantem o engajamento virtual de seguidores, o que garante muita exposição, muitos likes, muitos contratos ou, pelo menos, mais viagens que garantem novas imagens brilhantes efêmeras em que a arquitetura aparece como coadjuvante da vida do arquiteto. Arquitetos do Star System passam a figurar no imaginário coletivo como profissionais ideais e idealizados. Ingalls não foge a esse papel, mas reforça-o. Seu Instagram apresenta passeios de helicóptero, paisagens exuberantes, pratos exóticos e edifícios espetaculares. Explora também sua imageticamente perfeita vida pessoal, oferecendo sua arquitetura de bolso e passeando pelos dedos dos seus seguidores em telas portáteis. A imagem vende não tanto a arquitetura como o próprio arquiteto que, transformado em marca, passa a ser o próprio produto. A associação de palavras como eficiência e sustentabilidade à arquitetura é comum. O que seria, então, essa sustentabilidade como commodity que se tenta comercializar? É preciso romper, como coloca Paulo Tavares, com a visão que associa a arquitetura, o desenho e o projeto a algo necessariamente positivo e qualificar o debate confrontando o profissional à realidade mascarada sob alegações de boas práticas, sustentabilidade ou outros argumentos que edulcoram o impacto real das intervenções arquitetônicas. Bjarke Ingels, o arquiteto, empresário e celebridade, veio ao Brasil prospectar projetos espetacularmente sustentáveis em parques naturais. Apresentou em Brasília suas propostas. A partir das críticas recebidas, veiculou nota alegando querer mudar o mundo para melhor, promover um impacto ético a partir da arquitetura e a vontade de envolver-se ativamente para criar o futuro que queremos. Ora, ele não veio ao Brasil para defender o meio ambiente, a sustentabilidade ou a comunidade local. Veio sedimentar um projeto de resort de luxo em que a integração com a natureza acontecerá a partir de ofurôs com vista para o mar. Apesar de suas negativas, o discurso de Ingels se alinha à ação política de Bolsonaro ao insinuar que só há duas possibilidades, ou a destruição do paraíso a partir do turismo em grande escala ou seu masterplan holístico. Mas outras alternativas existem, como a promoção do turismo pelas comunidades locais, a realização de concursos arquitetônicos ou o desenho participativo de propostas com o protagonismo das comunidades envolvidas. Big, sequer grande, para ele, essas não são possibilidades. E se colocar ao lado de um governo que mina os recursos naturais do próprio país a que deve servir a pretexto de fazer um projeto sustentável é se colocar ao lado daquilo que ele afirma desejar combater. Nesse regime, o que passa a ser sustentável é, portanto, somente a sua própria imagem que apresenta instantâneos de arquiteturas de bolso e de vida pessoal garantindo a notoriedade do personagem das mídias sociais. Imagem sustentável. Isso é um grande problema.